As próximas semanas ainda devem ser satisfatórias para as áreas de pastagem, principalmente na metade sul da região sudeste. Isso ocorre porque nessas regiões, principalmente entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também algumas áreas do sul do Rio de Janeiro, a disponibilidade hídrica já está mais elevada e isso segue favorecendo as áreas de pastagem. Nos próximos cinco dias, o tempo seco ainda persiste na maior parte da região sudeste, pancadas fracas e isoladas entre o nordeste de Minas Gerais e também no Espírito Santo. E na próxima semana, ainda pouca coisa muda na região. A persistência deve ser de áreas de instabilidade aqui entre o nordeste de Minas Gerais e no Espírito Santo, enquanto que nas demais áreas da região sudeste, a persistência deve ser de tempo bastante seco. É apenas na última semana do mês de setembro que essas instabilidades agora começam a avançar um pouco mais pelo sudeste. Volta a provocar chuva principalmente em todo o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e ainda em toda a faixa leste da região sudeste. Essas instabilidades não devem conseguir avançar pelo interior de Minas Gerais e ainda também o norte mineiro. Só que essas pancadas ainda devem ser fracas, não devem ser registrados volumes de água muito expressivos. Mas mesmo assim, mesmo com essas instabilidades voltando a ocorrer na região sudeste, já é favorável para as áreas de pastagem, porque mantém a disponibilidade hídrica mais elevada, principalmente entre o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais.